Não faz mal ser um pouco diferente Não faz mal ter os dentes grandes, porque mastigo bem melhor Não faz mal ser dorminhoca, porque tenho mais energia para fazer ginástica Não faz mal ter o dedo cozido com pano, porque assim escreve melhor Não faz mal ser gorda, porque o que interessa são as nossas qualidades Não faz mal ser dorminhoca, porque assim fico com mais energia Não faz mal ser muito alto, porque posso chegar a sítios que ninguém chega Não faz mal ser moreno, porque nos jogos de escondidinhas, no escuro, ninguém me encontra Não faz mal ser alta, porque assim passo as nuvens Não faz mal ser gordinho, porque cabe mais comida Não faz mal usar óculos, porque pareço Harry Potter Não faz mal ter os dentes tortos, porque depois usa aparelho Não faz mal ser baixo, porque corre mais rápido Não faz mal ter os dentes grandes, porque mais fico bem melhor Não faz mal ser rápido, porque assim posso apanhar o autocarro Não faz mal ser dorminhoca, porque assim tenho mais energia para montar Não faz mal ter os dedos finos, porque assim posso ser pianista Não faz mal ter os dentes flexся no avião Não faz mal ter os dentes verdes, porque aderenciau Não faz mal usar óculos, porque vejo melhor Antes da intervenção, por ter o sargo Não faz mal ser dorm inferno, porque assim descanso melhor Não faz mal ter o nariz empinado, porque assim posso sentir cheiros muito fracos. Ser diferente é não ser igual aos outros. 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 Obrigado.